Olá, pra você que está acompanhando a Record TV, veja o que será destaque no Fala Brasil. Quase quatro anos depois do assassinato do influenciador digital conhecido como Castro Troy, a polícia tem finalmente uma pista do atirador. A partir do depoimento de uma testemunha, os investigadores conseguiram fazer um retrato falado. O jovem trabalhava divulgando garotas de programa nas redes sociais. Daqui a pouco, não perca no Fala Brasil. Legenda Adriana Zanotto